Vamos fazer a nossa conexão diária com os estúdios da Rádio Jovem Pan, João Pessoa? É? Ó, Daniel Lustosa já tá lá, inclusive, se preparando pra interagir com a gente. Tá lá na companhia do Denison Vasconcelos, que tá ali no cantinho, também realizando o nosso Jornal da Manhã da 102,5. E agora ele vai fazer a interação com a gente. Vamos dar bom dia. É? Então vamos fazer o seguinte, Daniel parece que não está conseguindo me ouvir. Vamos tentar nossa conexão com o Daniel. Já tá na tela, inclusive. Vou tentar minha conexão com o Daniel Lustosa, pra que na volta ele possa trazer pra gente que inclusive tem notícia de... É? Tem notícia de política hoje aqui na Paraíba. Deixa eu ver se ele já tá me ouvindo. Daniel Lustosa e ouvintes da 102,5. Bom dia! Bom dia, a gente tava numa reportagem aqui na Rádio Jovem Pan, mas tava de olho aqui em você, tava no ar, tá tudo certo. Agora vamos interagir aqui, Jovem Pan, João Pessoa e TV Tambaú ao vivo. Eu ia trazer aqui a agenda da ministra Damares, a ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que estaria hoje aqui na Paraíba. A gente acabou de receber a informação que a ministra cancelou essa agenda, vai mandar uma representante. Inicialmente, essa agenda começa às 11 da manhã, com a entrega de veículos ali, numa ação conjunta com a Defensoria Pública da Paraíba. Depois ela iria pra UAHU. Inclusive, uma ação importante, que era a inauguração do primeiro ambulatório multifuncional da região Nordeste para crianças com síndrome de Down. E essa agenda se encerraria com uma visita ao projeto Cidade Madura, aqui em João Pessoa. Mas recebemos agora a informação da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, que a ministra cancelou, não vai poder cumprir essa agenda hoje aqui no Estado, vai mandar uma representante do Ministério. E uma outra informação da política é que o deputado federal Julián Lemos, ele que é presidente do PSL aqui na Paraíba, partido que está fazendo a fusão com o Democratas, criando a União pelo Brasil, convidou o prefeito de Cabedelo Vitor Hugo para ser o vice-presidente da legenda aqui na Paraíba. Então, a formação desse novo partido no Estado, que vai unir a liderança de Efraim Filho, que era do Democratas, e se junta agora a essa União pelo Brasil, junto com o PSL de Julián Lemos, é de que Julián presida o partido aqui no Estado, deverá ter Vitor Hugo, caso aceite, na vice-presidência aqui no Estado, e Efraim, que era presidente do Democratas na Paraíba, assume um lugar no diretório nacional desse novo partido, que se torna um dos maiores, a maior bancada no Congresso Nacional, que é a União pelo Brasil. Ivone, volto contigo. Obrigada, viu, Daniel? Vamos seguir acompanhando, que hoje ainda tem muita movimentação política aqui na Paraíba, e a gente vai atualizando aí os ouvintes e os nossos telespectadores. Obrigada, bom fim de semana e até segunda-feira, tá? Bom fim de semana, até segunda-feira. Combinado. Pronto, agora sim, já informados sobre política. Meu Deus, 7h52, deixa eu calma, que eu preciso ir para o intervalo, mas eu não vou sem falar com você.